Pois é, falando em esbanjar dinheiro, nesse ano, nas 24 viagens internacionais realizadas por Lula e sua comitiva, gastaram aproximadamente 16 milhões de reais para alugar limusines com motoristas no exterior. Na primeira viagem aos Estados Unidos, em fevereiro, a comitiva torrou mais de um milhão de reais em aluguéis de carros durante os três dias de permanência no país. Já em junho, na visita que fez ao Vaticano para uma reunião de apenas 30 minutos com o Papa, o custo também foi alto. Quase 700 mil reais foram gastos em carros de luxo. Já em setembro, os carros para a numerosa comitiva do presidente em Nova Iorque saíram também bastante caros. Foram mais de 4 milhões de reais. As informações foram obtidas por meio da Lei de Acesso à Informação. Silvio Navarro, 16 milhões de reais para alugar limusines com motoristas no exterior, fora as diárias milionárias. E nós aqui pagando essa conta dessa Lua de Mel, que realmente não tem fim. É isso, não é tudo, né? Porque ainda tem os gastos com cartões corporativos. Vamos aguardar, essa conta ainda vai subir. A Janja da Silva, primeira-dama, ela é absolutamente desnecessária ao país. Se ela quer um gabinete, se ela quer um gabinete oficial no Palácio do Planalto, se ela tem pretensão política, não sei. Ela deveria visitar vítimas, famílias que perderam pessoas por causa das chuvas. Por exemplo, no sul do Brasil, na Bahia, em Minas Gerais. Deveria visitar Palafita, pessoas que estão morrendo por falta de saneamento básico. O Brasil está cheio. É possível fazer uma agenda, 365 viagens, uma por dia, uma para cada lugar. Para ela ver onde colocar todo esse dinheiro que ela está gastando no exterior. Não precisa cuidar do Instagram. A Janja faz com que o Brasil passe vergonha. Porque quando ela desembarca, nessa imagem que vocês acabaram de mostrar, andando num carro ao lado do presidente, dando tchauzinho, ou o namastê, ou fazer uma dancinha quando chegou à Índia, tanto faz. Quando ela desce na frente do presidente da República, quando ela se intromete em fotos oficiais, e ela já está craque nisso, ela tem feito isso com frequência, ela passa uma imagem ruim do Brasil no exterior. Ela faz mal a imagem do Brasil. É aquele brasileiro que desembarca onde não devia, e faz o que não devia, que passa vergonha, o papelão. É isso que a Janja faz. E ela está gastando o nosso dinheiro. E eu repito, se ela tem pretensão política, ela tem todo o direito de ter pretensão política. Não será a primeira dama na história, no mundo, muito menos no continente, muito menos na América do Sul, a ter pretensões políticas. Não tem problema. Não tem problema. A vizinhança está cheia. A Argentina tem, por exemplo. Basta ela se comportar como deve. Vá ao Rio Grande do Sul, vá a Minas Gerais, vá ao Maranhão, local do senhor Flávio Dino, visite a periferia. E não Dubai, o Catara, a Arábia Saudita. Isso não. Augusto, você escreveu para a Revista Oeste um texto sobre a Janja. A Janja quer poder. Eu estava lendo aqui o começo desse texto. Você vai ter que fazer o parte 2 para ir adicionando, porque não para. Os vídeos realmente não param. Faz tempo que eu me interesso pela figura da primeira dama, porque no Brasil é outra coisa. Nesse curso sobre a República, o trato de todas. A mulher começou a votar, votou efetivamente pela primeira vez, exerceu o direito de voto, em 1945. Ela recuperou o direito, recuperou não, obteve o direito de votar antes, com Getúlio, mas não houve eleição. Votou de fato para presidente em 1945. Eu lembro que as mulheres estavam tão necessitadas de coisas mais modernas, quando foi eleita a Eunice Miquiles, primeira senadora, ela chegou ao Senado e não tinha banheiro feminino. Isso aí não faz tanto tempo assim. Faltavam banheiros. A Janja, por algum motivo estranho, ela deve achar que a primeira dama é cargo. Brasileiro não vota em casal. Brasileiro não presta atenção sequer no vice. Não vai saber o que é que pensa a primeira dama. Está descobrindo agora que ela está pronta para escrever o manual da lua de mel na terceira idade, das primeiras damas. Só que só ela faz isso. Ninguém gastou ou esbanjou o dinheiro do brasileiro com tanto atrevimento e euforia. É evidentemente uma deslumbrada, e repito, era mulher de preso. Há poucos meses virou a primeira dama, isso aí mostra que o Brasil é o país das oportunidades, acontece tudo, e ela realmente acha que ocupa um cargo. E esbanja e a gente paga a conta. Não dá, né? E mostra que o Lula está meio bobo, meio abobalhado. Aponta ali a cena. Para ninguém. Para ninguém. Ninguém está reconhecendo. A menos que seja algum amigo da Janja que ela levou para cenar para a dupla. Só isso. Eu vou só embarcar, pegar uma carona aqui nesse teu artigo da Janja para ler aqui um trechinho. Cada governante tem o conselheiro que merece. Lula sempre leva em conta a opinião da companheira. É também por isso que o Brasil que presta e pensa anda inquieto. É impossível dormir em sossego com um governo que tem a cara de Janja. É isso aí. Está dito.